Dia 9 de agosto, domingo, mais um boletim oficial da situação do coronavírus no município de Ouro Preto. Hoje é dia dos pais. Parabéns a todos os pais do nosso município. Aproveitamos a oportunidade também para informar que não há previsão de volta às aulas. Nesse meio tempo estamos reformando várias escolas e creches. Essa é uma delas. Estamos em frente à creche Noêmia Veloso, no São Cristóvão. Ela foi toda reformada, toda recuperada. Telhado, pintura, instalação elétrica, instalação hidráulica. Colocamos também um parquinho para que quando terminar a pandemia, podemos voltar às aulas com segurança e as crianças poderem ter um espaço todo revitalizado. Passa a palavra a secretária de saúde, Flavelias, secretária de junta de saúde, que vai dar a situação de hoje do coronavírus no município. Bom dia a todos. No dia de hoje nós temos 1.068 casos notificados, 590 descartados ou excluídos, 439 casos confirmados, sendo 268 por teste rápido e 162 por PCR. Temos 39 casos em investigação. 21 casos estão internados, sendo 17 na Santa Casa e 4 no Hospital de Campanha. 22 casos estão internados, sendo 17 na Santa Casa e 4 no Hospital de Campanha.